Pronto, boa tarde a todos e todas, boa noite, bom dia para aqueles que forem assistir a live em um outro horário, uma vez que as aulas estão sendo gravadas e vai ser disponibilizado para vocês o vídeo posteriormente. Como de praxe, vocês já estão bem por dentro, já estão colocando nome, número e série aí no nosso chat para que nós possamos depois computar a presença. Desde já, eu já deixo a minha tristeza, como sempre, não dá para começar as aulas do primeiro ano sem um pequeno sermão, que é de cerca de cento e poucos alunos, se colocar quatro primeiro com a média aí, vamos colocar 30 alunos por primeiro, nós teríamos no mínimo 90, não, 90 não, 120, nós teríamos quatro primeiros, nós teríamos no mínimo 120 e tem 44 contando com os professores. Então, é de deixar a gente preocupado, sendo que esse é um dos encontros decisivos para a culminância, para o fechamento da nossa eletiva. A Dulce já está em casa, não? A Dulce colocou aquele slide, ela vai apresentar, Adriana? Para os alunos? Ela não falou nada, não, para mim. Ela apresentou o slide na semana passada. Ah, aquele slide ela apresentou na semana passada? Foi. Beleza, qualquer coisa a gente coloca de novo só para que eles relembrem. Pessoal, só para nós tentarmos aí entender um pouquinho, nós tínhamos colocado o ponto 10, ou melhor, hoje seria a discussão do ponto 10. Quando a gente, na verdade, eu, particularmente, não havia lido o livro, ainda foi uma decisão rápida para dividir os capítulos, e nós não prestamos atenção, e o conto 10, na verdade, não é um conto, ele é um pós-fácil. Normalmente, o prefácio, pré, já está dizendo antes, é colocado ali antes de começar o livro, e ali o autor vai colocar, ou alguém que vá prefaciar o livro, vai falar um pouquinho da experiência da leitura ou da escrita do livro. Nesse caso, posteriormente, o autor, nessa última edição, ele vai colocar um pós-fácil, que é um pós-determinado livro, ele coloca ali as suas impressões. E aí, eu gostaria de saber se alguém que leu dos alunos quer fazer algum comentário sobre esse prefácio, ou melhor, pós-fácil, ou se nós vamos partir direto para discutirmos a questão da culminância. Eu, particularmente, falando, eu li o pós-fácil, ali, nele, o autor está falando da experiência que ele tem, o porquê que ele escreveu, das leituras que ele fez anteriormente, da percepção que ele tinha de como o tema robô era tratado, e aí ele resolve escrever com uma outra perspectiva. Perdoe-me. Aí ele escreve o livro com uma outra dinâmica, com uma outra visão. E aí eu posso deixar claro para vocês que, após terminar o livro, me surpreende e saber, e assim nós discutimos em todos os contos, o quanto esse livro é atual. Ele escreve em uma época que nós não tínhamos nem ideia. Essa é uma grande questão que eu tenho com os livros, com os filmes, com as obras de ficção. Todas as vezes que alguém faz um trabalho de ficção, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. dá a impressão que é meio profético, mas, na realidade, as obras, boas obras de ficção, ele já faz ali uma exposição de algo que está por vir. E o autor já tinha ali uma ideia do que viria pela frente. Meu filho falando aqui ao mesmo tempo. Então, essa é uma obra muito atual. Então, nós, em todos os contos, nós discutimos um pouquinho de como aplicar esse conto, de como trazer ele para os nossos dias. E aí, eu acredito que, da minha parte, eu já tenho como esgotado, a não ser que se restou alguma dúvida de vocês sobre algum dos contos e quiserem tirar agora. Mas, assim, eu não vejo, da minha parte, necessidade de falar sobre esse pós-fácil. Porque ali é só ele retratando o porquê que ele escreveu e quais as leituras que ele tinha anterior para escrever esse livro. que eu posso dizer para vocês, da minha perspectiva, que foi um livro brilhante. No início, eu li ele meio com reserva e tal, mesmo porque eu já tinha assistido o filme e o filme não me impressionou muito. E esse é o grande erro, né? Às vezes, a gente assiste uma obra ou a gente tem contato com uma obra através de um filme e nem sempre o filme retrata a obra em si. O filme não dá para retratar uma obra assim tão extensa como essa em um filme. Então, eu deixo aberto agora para vocês se alguém tem algum comentário sobre a leitura que fez do pós-fácil e se tem algum comentário sobre a discussão da aula passada ou se nós podemos passar direto para a discussão de como será a nossa culminância. Com vocês. Alguém? Bom, então, da minha leitura que eu fiz, foi bem interessante, bem legal toda a trajetória que ele teve desde o primeiro conto que ele escreveu, o primeiro livro, né? E das editoras que ele publicou. E é bem interessante ver toda essa trajetória que ele introduziu as três ali da robótica. Eu pensava que, tipo, ele escreveu e já existia aquilo. Mas não, foi a partir dali que ele falou, vamos colocar isso aqui. E aí surgiu as três ali da robótica. Ele também, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija. Foi ele que introduziu a palavra robótica, né? Nós conhecemos hoje em dia. E é bem legal a história que ele teve por trás de tudo isso. Não foi algo só, ah, vou viver e pronto. Não, foi tudo bem pensado e trabalhou com dedicação. E foi isso, da minha leitura sobre o Pós-Fácil. Legal. Boa perspectiva, boa visão, Luan. Normalmente, quando a gente lê uma obra, a gente não tem ideia do trabalho que tem por trás, né? Não é simplesmente eu vou escrever e a ideia surge e você sai escrevendo. Tem todo um passo a passo que ele conta aqui no Pós-Fácil. Mais alguém? Gente, hoje vocês estão muito falantes. Eu vou começar a citar o nome agora para ver se vocês abrem a boca. Deixa eu olhar aqui a lista, peraí. Um, dois, três, vão falar ou não? Vamos, gente, é colocar o ponto de vista de vocês. Ou vocês não lerem o Pós-Fácil. Então, sejam sinceros, que aí é mais fácil, nós já partimos para... Sim. Olha, vou falar. Fale. Do jeito que eu sou, quando eu comecei a ler, é tipo assim, a gente nunca, como o professor falou, a gente nunca sabe como é que é a trajetória para crescer o livro, sabe? Da vida no livro. E para mim, para mim, ele só chegou e escreveu, veio uma história na mente dele e ele foi escrevendo. Mas depois que eu li a trajetória dele, de todos os anos, eu acho que, tipo assim, escrever um livro é mais difícil do que eu pensava. E, tipo, do jeito que ele falou dos robôs, meio que o bom é que, tipo assim, ele demorou tudo aquilo para no final de todos os contos, menos o último, meio que ficar aquele suspense, sabe? O que aconteceu? Como vai ser o próximo capítulo? E isso que é bom. É, a ideia de como prender o leitor, né? Essa é a questão. Porque, como nós vimos, o livro foi escrito em forma de contos. Então, um conto, normalmente, ele tem início, meio e fim. Então, é tanto que a ordem da montagem do livro não é a mesma ordem de que os contos foram escritos. Então, não foi lá. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não escreveu nessa perspectiva. Depois é que ele vai copilar esses contos e transformar no livro em si. Mas eles são contos que têm início, meio e fim. Mais alguém? Eu achei muito interessante que, já naquela época, era meio que, em aspas, comum o uso do robô em contos, ficção, científica, filmes, etc. Quem é, Erika? Sou eu, a Jennifer. É que eu estou com o computador e estou no e-mail da minha mãe. Eu estava anotando aqui, já estava procurando, falei, é aluna nova. Pensei a mesma coisa. É, eu vou anotar aqui. Já comecei a escrever aqui. Depois da live anterior. Eu tenho que avisar, porque sempre constrói, pensou que é aluna nova, mas sou eu. Depois da live anterior, falei, será que é outro intruso? Ah, sim, sim, teve aquela férula. Mais alguém? Eu não ouvi a Melissa. Eu escrevi o que eu entendi, mais ou menos. Fala aí, Melissa. Oi, professor. Então, eu escrevi meio que o que eu entendi. Não achei que foi algo muito wow, como foi os outros contos. Como o senhor falou, não foi um conto, né? Só foi ele meio que explicando depois do livro. A história por trás dos romances de robôs traz a história de Asimov e sobre a criação dos seus livros. A criação do seu primeiro conto, Robby, e dos demais, desculpa. Que posteriormente virou uma coletânea entre os melhores contos chamado de Eu, o Robô. O livro que lemos e que discutimos nas aulas da Relativa. E é contado também sobre o seu livro de maior sucesso e de maior venda, que é As Cavernas de Aço. E também sobre seus outros livros de romance. E Asimov foi um grande escritor que escreveu mundialmente famosas obras de ficção científica. Mas também como tramas de detetive e mistério. E ciclopédias, desculpa. Livros didáticos e entre outros. Legal. Então, eu acredito que todos aqueles que fizeram leitura perceberam aí a trajetória de uma grande obra. Não é simplesmente ideias vazias que surgem e vão sendo colocadas no papel. Principalmente a obra de ficção. Para que você faça uma obra de ficção, você tem que ler muita coisa. E tudo aquilo que já foi escrito sobre aquele determinado tema. E aí você criar aí a sua narrativa para prender esse leitor. E ele foi brilhante nisso. Porque em cada conto ele deixa você ali preso. Com exceção dos dois últimos, que são contos mais... Sem tanto mistério, mas sem tanto essa questão do prender você na cadeira para tentar desvendar. Mas os demais, ele tem sempre algo para deixar para a gente. E dali para você fazer diversa... É um livro que quando a gente recebeu leitura, como pegou o tema, eu achei que ele tratava mesmo de robótica. Ele ia falar mais sobre a robótica em si e tal. Mas ele é um livro que eu... Chegamos à conclusão que ele é um livro muito de humanas. Ele tem questões filosóficas, questões históricas. Tem questões sociológicas. Tem as questões da área de humana envolvida dentro desse conto em si. E que nos é... Dá para a gente pensar até os nossos dias atuais. Das nossas relações com essa máquina. Hoje em dia, você... Muitas vezes você não sabe nem o que está conversando com o robô. Até você perceber que quando você dá uma resposta que foge do enredo ali, para que ele foi programado. Que ele não consegue dar uma resposta ali para você. E aí você percebe que está em uma ligação com a máquina. Então, hoje é muito comum você ser atendido por máquinas. E se você não tiver um olhar ou uma escuta atenta, você nem percebe. Você termina ali a ligação e nem percebe que está sendo atendido por uma máquina. Então, é um livro atual. Muito atual. Apesar de ter sido escrito mais de 50 anos atrás, ele nos traz para os nossos dias. Agora nós chegamos a um ponto, galera, que é... Terminamos. E aí? E aí? O meu maior desafio e a minha maior... De certa forma, até uma frustração, porque a eletiva é o nosso carro-chefe. A eletiva, no presencial, é algo que faz com que os alunos que chegam, quando participam da primeira combinância de uma eletiva, eles se encontram e digam, olha, estou no lugar que eu queria estar. Porque as eletivas, normalmente, elas são ligadas ao projeto de vida do aluno. Você escolhe a eletiva de acordo com o seu projeto de vida. E ali você vai ter um pouquinho da prática do que seria a atividade que você quer ali ao longo da sua vida. Então, você tem ali uma questão da teoria, o estudo da teoria daquilo que você pretende para a sua vida. E ali nós vamos ter a prática e vamos pôr a mão na massa. Nesse formato, nós tentamos, na medida do possível, fazer com que essa eletiva chamasse a atenção de vocês. Por isso nós escolhemos um livro que, na nossa perspectiva, ia prender a atenção de vocês, porque era contos, não precisava ler o livro inteiro para chegar ali ao final, que muitas vezes faz com que vocês se percam e desistam de ler um livro. Quando vocês começam a ler, lêem lá os primeiros capítulos e já querem ir para o final. Porque não tem paciência desse passo a passo, dessa leitura, do prazer de uma leitura, principalmente nos dias que nós somos leitores de textos curtos de WhatsApp ou de Facebook. Então, a nossa tentativa era fazer com que despertasse o interesse pela leitura. Porque, indiferente de qual projeto de vida que vocês tenham, a leitura vai ser sempre útil para vocês. Então, quando nós pensamos em criarmos uma leitiva em um período remoto, em um período à distância, que nós não sabíamos quanto tempo ia durar, então nós começamos pensando que logo vai acabar e estamos chegando ao final do ano sem a presença, sem a aula presencial que nós queríamos. E essa culminância, infelizmente, também se dará de forma remota. Então, o que é, já foi explicado lá no início, mas os colegas me ajudem aí, pessoal, a definir o que é a culminância. Basicamente, a culminância seria a... Culminância, já está dizendo, né? Aquilo que culminou, aquilo que terminou, nós fizemos um trajeto, e aí, no final, nós teríamos um produto final. Então, para quem tem como projeto de vida arte, vocês iam ter alguma coisa dentro da arte, dentro da disciplina de arte e outra disciplina. E, no final, vocês teriam um produto final daquele trabalho. Qual seria o final? Uma dança seria uma peça teatral e assim por diante. Ah, no nosso caso, que cuidei por muito tempo da eletiva de sustentabilidade. Nós íamos plantar, fazer a horta, cuidar dos nossos alimentos da horta, íamos fazer produtos recicláveis e, no final, nós íamos apresentar para o país e para a comunidade os nossos produtos sem agrotóxico. Aquilo que nós conseguimos produzir, sabão, feito ali com óleo caseiro, com óleos usados, que os alunos levavam para a escola, e hortas verticais, ideias de horta vertical e assim por diante. Quem é da área de matemática, a mesma coisa. Quem é da área de engenharia, ia aprender lá a fazer um robô, ou seja lá o que fosse. No caso da disciplina da Kelly, vocês iam lá fazer as corridas, o trabalho de vocês lá no parque, tinha uma coisa toda, um trabalho, e no final tinha uma apresentação final e assim sucessivamente. Todas as disciplinas envolvidas, sempre áreas distintas, matemática junto com humanas, biologia junto com outra área, e é para que vocês tivessem uma noção do seu projeto de vida na prática. Não foi possível, mas nós chegamos ao final da leitura de um livro, e não é pouco, gente. Eu sei que nem todos, eu não sou um romântico, não. Eu sei que nem todos leram. Eu sei que muitos se deram por contente em ligar aqui a câmera no dia da eletiva, e muitos nem ficaram presentes. Só temos aqui, talvez tem alguns que tenham apenas ligado o celular, e nem estejam ouvindo o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu sei, e aí eu quero acreditar que teve alunos que tiveram contato com a leitura pela primeira vez, ou talvez por outras vezes já tenha lido algo, mas teve um contato com a leitura diferente, que era fazer uma leitura já com uma pré-atividade, ou seja, uma pré-direcionada. Vocês tinham que fazer a leitura de um conto e trazer esse conto para nossos dias. Olha, como é que ele poderia aplicar no nosso dia a dia? Então, eu acredito que vocês tenham aí, aqueles que participaram de verdade, tenham uma experiência para contar. Talvez não tenham lido todos os contos, mas aqueles que leram pelo menos um ou dois contos já tiveram um contato com uma leitura direcionada. E aí, quem leu o final, o último conto, que era o conto 10, que é o pós-fácil que nós falamos agora, pode ter uma visão de como se dá. Ok. Seja bem-vindo. Então, aquele que teve o contato com a leitura ali direcionada, vocês tiveram ali uma experiência. E agora nós queríamos saber de vocês. E aí, gente, eu preciso ouvir vocês. Nós fomos muito respeitosos todos os dias e respeitamos o limite de todos vocês, mas agora eu preciso desafiá-los a dar-nos ideia de como nós vamos apresentar um produto final desse trabalho que nós fizemos. Então, aqui, o pessoal que participou, os que eu lembro de cor, não vou nem citar nome para não ser injusto, porque eu sei que eu não vou lembrar de todos, mas aqueles que participaram desde o começo aí das atividades. Você que não participou tanto, mas assistiu de verdade as nossas apresentações. Como nós poderíamos apresentar um produto final? Olha, nós fizemos a leitura de um livro, nós trouxemos esses contos para o nosso dia e agora nós vamos mostrar para a comunidade escolar quem é a comunidade escolar? os vossos pais, os outros alunos que estão fazendo outras atividades e vão fazer o mesmo, lá o segundo e o terceiro ano, também vão fazer um produto final do livro que eles leram. Então, qual a ideia que vocês têm para nós fazermos um produto final? Então, nós trabalhamos da seguinte forma. Cada encontro que nós trazemos, nós discutíamos um conto e já deixava um outro pré-agendado para daqui a 15 dias. Vocês tinham 15 dias para ler e no nosso encontro fariam ali a apresentação daquilo que vocês entenderam sobre o conto e como esse conto se relaciona com os nossos dias atuais. Beleza? Então, alguém tem uma ideia, assim, de um produto final, de como nós poderíamos fazer um desfecho desse trabalho para apresentar de forma online para a comunidade escolar? Pai, família, direção, coordenação e todos os envolvidos na escola? Alguém tem alguma ideia? Eu sei que é o primeiro ano de vocês, vocês não têm uma base ali para dizer assim, para se basear, mas tenha, assim, ideias, porque, assim, em todo o tempo nós fomos falando, olha, vão pensando, quem desenha, pense em fazer um desenho. Se eu não me engano, até a Jamile, se não me falha a memória, foi a Jamile que tinha me mostrado um desenho que estava fazendo, já a tentativa de um esboço de um desenho sobre os robôs. E em todo o conto a gente pensava, olha, lê esse conto e já vamos pensar num produto final para eles. Alguém tem alguma ideia aí? Ou nós vamos ter que tentar colocar as nossas? Eu gostaria de ouvir vocês. Microfone aberto, o meu fechado. Olha, professor, eu pensei que seria bom se, quem for possível, conseguisse fazer fantasias de robô, utilizando papelão, panela, garrafa pet, criar um próprio robô, fazer uma fantasia de robô, quem for possível. Ou também, se fosse no presencial, eu sugeria um teatro, fazer um teatro, porque cada conto ele representa uma coisa, ele fala uma coisa para a gente, o aprendizado, e sempre, vou dizer que tem um tema, a gente podia fazer um teatro sobre esse tema, mas como é EAD, ele não ficaria muito bom, ia ficar muito... não ficaria bom, na visão, né? Então, acho que se fosse fazer desenhos, fantasias, e, mais nesse sentido, ou quem se sentir confortável escrever um conto baseado no livro que eu roubou, acho que seria uma boa, tipo, aí fazia um super mural com desenhos, fantasias, né? E os contos de quem se sentiu confortável conseguiu escrever um. Show de bola, show de bola, já estou gostando, opa, gente, vamos lá, não fiquem tímidos, olha, já... Ali, alguns alunos escreveram no... No chat, No chat, não ali, não ali, não ali, não ali, não ali, a Adriana é portuguesa, então, era que eu... Ou um mini robô, palhaço, fazer alguns desenhos ou um mini robô reciclável, Beatriz Pontes. Ou... A Vitória Nascimento, eu pensei em fazer um mural com desenhos. Júlia Alves, ficaria legal também. A gente pode fazer um mural que nem a professora Priscila fez no Setembro Amarelo. Legal, tudo bem. Legal. No Setembro Amarelo, não sei se vocês viram, foi colocado, eu pedi para que eles se sentissem de amarelo, como era Setembro Amarelo, né, que falava sobre a questão do suicídio, etc e tal, e que eles escrevessem uma frase que motivassem a outra pessoa, entendeu? Então, aparecia a foto deles e a frase que eles escreveram no vídeo. Gente, olha, a parte boa, só um minutinho, a parte boa de quando a gente está fazendo um trabalho que tem pessoas envolvidas, é que, anteriormente, a gente conversou com os professores ali, tentando surgir algumas ideias, e as ideias de vocês estão vindo de encontro às ideias que nós tivemos, gostando já disso, quer dizer que nós estamos atenados aí dentro da perspectiva e da situação, o ideal, é o que o Luan falou, o ideal seria uma grande peça, imagina lá, andando em circo, um robô entrando como se estivesse embriagado, tal, e depois ali a gente apresentar que ele estava em um conflito entre as duas leis, olha, obedecer ou, obedecer a ordem lá do ser humano ou ser destruído, olha, eu não posso fazer uma coisa nem outra, então ele ficou como se estivesse embriagado, poxa, seria uma encenação top, 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 até dá para fazer, até dá, se alguém, se alguém tiver a ousadia e quiser gravar um pequeno curta, representando essa cena onde o robô vai até um determinado lugar e chega na hora ele percebe algo que está de errado e ele retorna e fica andando em circo porque ele não conseguia voltar por causa da ordem que recebeu do ser humano e não conseguia cumprir a ordem porque senão ele seria destruído ele seria destruído então fica ali até uma pessoa só conseguiria fazer uma espécie de homólogo ali representando boa ideia a questão dos robôs reciclável se eu não me engano a Regina e a Dulce tinha falado no começo lá no princípio de criar algumas imagens a questão é a seguinte gente como nós temos que apresentar pode até fazer o robô mas tem que ter um pequeno vídeo sabe depois você tiver ideia tal na hora de montar fazer um pequeno vidinho como se fosse um passo a passo como se deu tem que ser curtas bem curto porque senão vai ficar muitos vídeos e não vai dar para assistir e os desenhos mural de desenho também representando uma cena o ideal seria isso se vocês tiverem habilidade para tal porque eu no máximo consigo desenhar o aqueles formas de palitinho e sempre com a cabeça de baiano bem avantajada é o máximo de desenho é o máximo que eu consigo arriscar então está indo bem pode falar a ideia que a Jamila deu acho que foi a Jamila não lembro de fazer os mini-robôs lá não, não foi foi a Bia foi a Beatriz Pontes de fazer os mini-robôs eles podem utilizar diversos materiais recicláveis né de acute de danone caixinha de leite e aí iria na quantidade de cada um de vocês né até mesmo porque a internet ele tem vários modelos né diversificados aí de se fazer de se criar esses robôs né e aí ficaria a criatividade de cada um poderiam fazer isso depois tiraria uma foto e colocaria lá no mural e o mural gente aí eu vou dar a ideia que nós discutimos aqui nós achamos assim ficar uma coisa dinâmica que vocês consigam fazer da casa de vocês e cada professor consiga acompanhar a distância o mural seria na mesma forma do do peddlet lembra lá do peddlet que nós fizemos no começo onde vocês faziam os comentários só que nesse vocês vão postar o vídeo então vocês podem gravar lá um pequeno vídeo contando a experiência que vocês tiveram com a leitura como foi fazer uma leitura direcionada uma leitura onde vocês tinham que no final trazer para os nossos dias aí vocês podem fazer gravar o processo da criação do desenho que vocês estão fazendo e depois postar o desenho lá o que é que vocês acham seriam se acham viável fazer pegar essas ideias que vocês deram vamos tentar colocar ela em prática ah, professor eu gosto de escrever então digamos que tenha um aluno que tenha facilidade em escrever ah, professor eu queria fazer um conto ou até mesmo uma resenha autoral do livro porque nós tem lá centenas de tem centenas de resenhas na internet não poderia ser uma uma cópia não, eu me sinto à vontade de escrever então eu vou escrever sobre esse livro ou eu vou criar um conto eu quero criar ou eu já tenho um conto e eu quero escrever com base nisso só um minutinho pessoal desculpa gente perdão então cada um ia fazendo ali e aí cada sala reporta aos coordenadores de sala então o pessoal do primeiro A vai procurar primeiro A é Adriana Regina e eu Regina e Adriana primeiro B Dulce e Kelly é isso? sim isso primeiro C Heron e Priscila primeiro D Ari e Telma lógico a minha eu sou no primeiro D professor mas eu quero fazer uma obra de arte o Ari não é arteiro não o Ari só fazia arte aquelas que a mãe não deixa fazer sabe mas eu preciso eu preciso da ajuda ou a ideia da Priscila tenha liberdade de procurar ajuda da Priscila eu quero fazer algo professor mas que envolva a área de matemática que envolve a área de matemática vocês busquem ajuda na área de matemática ou aos seus professores e eles vão direcionar vocês aos professores que poderão ajudar beleza galera pode ser oi Jamile professor se for fazer desenho quantos desenhos quantidade eu acho que eu não vou delimitar mas assim se você conseguisse fazer um por conto já seria top demais sabe tipo o primeiro se eu não me engano o primeiro conto ele trata vamos pensar aqui vamos pensar aqui o primeiro conto ele vai tratar de hobby hobby era um robô meio desengolçado olha pensa aí na ideia vamos ver se se pode no livro em si ele vai o robô vai passando por uma espécie de evolução não é isso o primeiro era meio que como um paralelopípedo ele escreve como se fosse um paralelopípedo desanjeitado tal e aí ele vai nos outros contos vai surgindo novos robôs então se você conseguir fazer ali meio que uma linha do tempo desde o primeiro robô que era uma coisa mais simples mais grosseira e até melhorando assim como os últimos os últimos robôs os últimos que tinham uma imagem porque vai ter conto que ele vai tratar de um robô mas já como máquina como uma máquina em si não mas tem em um dos contos que não me fugiu a memória agora por exemplo que ele vai tratar de um robô que já era bem rápido que ele conseguia fazer as coisas bem mais rápido que os outros que já era mais evoluído então você poderia pensar nessa linha e dar uma olhadinha de como ele trata o robô em cada um dos contos e tentar fazer meio que uma linha do tempo olha começou dessa forma e foi evoluindo até essa acho que seria uma ideia a se pensar Jamila o que você acha sim e ela poderia até no caso como são vários juntar dois ou três sim para estar fazendo não se tiver mais alguém que tenha habilidade para desenhar aí um pegaria um e outro pegaria outro para não ficar muito sobrecarregado para você também vamos ver então vamos pensar assim em uma listinha vamos lá vamos começar assim primeiro A quem está presente que tem alguma ideia de atividade fala primeiro A aí que eu vi não sei eu não citar alguém me fale está a Beatriz Pontes está o Levi está a Júlia está a Victoria o Cauã e a Jamila tem mais alguém que eu não citei o nome do primeiro A que está presente não então vamos lá a Beatriz Pontes já deu a ideia de fazer o 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 na aula a gente tinha também colocado para eles que eles poderiam fazer em dupla né que às vezes eles acabam tendo ideias melhores quando está organizado em duplas né tipo o Luan e a Melissa faz muito trabalho junto né então eu acho isso era esse exemplo que eu ia usar Thelma assim de pessoas que consigam trabalhar junto à distância beleza o Ari você prestou atenção na primeira fala que ele deu é quando ele começou a ler o livro é isso é o que eu estou pensando em pegar o Luan e a Melissa do primeiro D que tem facilidade de escrita ou até mesmo de falar de tentar fazer algum trabalho sobre sobre isso ou fazer uma narrativa da experiência que teve da leitura de como se deu essa leitura de como se ele tiver ou até mesmo de fazer aí uma uma espécie de uma resenha geral ao invés de escrita gravada para nós disponibilizar lá no PED vamos pensar nisso daí eu vou conversar com eles também depois para ver para ir afinando essa ideia eu também gostei então fazer parceria com aqueles que às vezes sabem menos porque tem aluno que às vezes fala puxa eu não sei mas o meu colega sabe mais do que eu então ele sabe também saber sim duplas de que se autoajude olha eu quero participar mas eu sou tímido então eu vou estar junto com fulano olha eu vou gravar eu vou fazer o roteirinho de algo e ele vai representar então eu tenho a criatividade de fazer algo mas não tenho a desenvoltura de apresentar então eu me junto com alguém desse tipo o ideal é que todos participem ou pelo menos a maioria então cada um dentro da sua habilidade entendeu eu por exemplo eu criatividade eu não tenho muita mas eu falo muito então meus colegas usam eu para falar entendeu a minha contribuição com vocês presta atenção eles ficam quietos eles produzem e eu falo é mais ou menos isso vai ser o que vocês vão fazer no dia também pode ser que alguém tenha mais depoimento a Giovanna Silva colocou que poderia fazer um pequeno vídeo com vários depoimentos dos alunos quem poderia fazer esse depoimento já que às vezes não tem uma inspiração para desenhar para escrever a Giovanna de qual primeiro que falou é a sua Giovanna não não é Giovanna Silva qual que é o primeiro Giovanna qual é o seu primeiro Giovanna Silva Giovanna Silva primeiro C ok legal ó Giovanna tem facilidade de criar o vídeo então você pode fazer um depoimento Giovanna você pode pensar com Giovanna com alguém lá do primeiro C com os grupos do primeiro C quem poderia quem é que tem a desenvoltura e fazer isso e na hora de fazer coloca meio que um roteirinho olha fulano fez isso sabe os créditos que se dá fulano fez isso fulano encenou fulano escreveu fulano deu uma ideia porque para que envolva o maior número de pessoas possível possível beleza Beatriz Pontes você gostaria de fazer o que o desenho ou o robô reciclável eu acho mais interessante o robô então legal aí você pode montar um vídeo tá ok sim legal Beatriz Pontes robô reciclável isso aí você apresenta olha um processo grava um pequeno vídeo do processo e do produto final tá dentro e prontinho lá que aí a gente mostra o processo que você teve de criação e e relacione Beatriz Pontes se possível qual conto esse robô que você fez ele ele representa se for possível olha eu vou fazer o Robin então vai ser aquele quadradinho tal blá 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 ah beleza ah eu vou fazer o outro x lá não me lembro o nome de todos eles agora mas aí você já faz um mais acabadinho mais bonitinho aí com aspecto mais estético e aí você coloca é a qual ponto se você conseguir relacionar o robô ao conto x melhor ainda ainda melhor ainda tá bom a gente tem um editor aqui ó existe o seu tá bom Beatriz tem o editor nós temos o editor aqui de vídeo o David o David do primeiro ser o David também ele pode fazer os depoimentos deixa eu só falar uma ideia do canal dele show legal depois coloca aí que eu não tenho peraí o Heronzinho fala aí Heron é assim o Luan falou sobre o teatro né o teatro não fica muito viável porque não é o não é presencial então a gente tem a ideia do teatro também quem tiver né o grupo que tiver a ideia do teatro fazer o teatro em quadrinhos usando até os próprios desenhos né quem vai desenhar utilizar esse material boa pessoal do primeiro D o primeiro D me ajuda aí tá o Abne tá o Abne tá a Melissa tem mais alguém no primeiro D vamos lá no chat por favor se tiver se puder falar se não coloca no chat quem mais tá do primeiro D abne Melissa Micael ou Mayara Gabriel o Luan Martins também e aí vocês no primeiro D tem mais alguma ideia pra colaborar aí com o Luan Ó Érica Pinheiros desenho que é a Jennifer né é a Jennifer do primeiro B isso a Jennifer do primeiro B desenho também pode ir no primeiro C Júlia Alves Júlia Alves Júlia Alves Júlia Alves é de qual? Júlia é do primeiro A Júlia Alves desenho ok Levi Caú professor a culminância vai ser quando mesmo? olha a culminância é pra ser dia 27 como dia 27 é provavelmente a escola nós vamos estar convocado pela eleição se tiver segundo turno então vai ser ou pro dia 26 ou pro dia 30 vou ver com a Alessandra qual vai ser o dia mas aí nós vamos estar conversando nós teríamos que estar preparando isso estourado aí até o dia 20 pra nós já ter isso pronto então nós temos que sair daqui já trabalhando quem já tiver a ideia já ir pensando em como esquematizar essa ideia ok beleza pessoal e aí primeiro C né Giovana Peixoto Camari Bruna Giovana Silva que já falou lá da questão o que ela falou mesmo desenho né a Giovana a Silva a Bia tem a Beatriz Silva tem o Daniel o David que já falou que ele pode fazer a edição dos vídeos né a Mariana e o Wender quem mais vai fazer depoimento gente vocês que não tem inspiração aí pra escrever cadê a Bruna Bruna a Bruna fala bem pra caramba o que Giovana eu posso fazer também depoimento depoimento Giovana primeiro B depoimento legal e gente quem é bom aí ó o o pedlete 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 é isso é esse negócio aí que a Adriana falou olha quem quem é bom aí nessa questão de edição é tentar imaginar o Petri vai estar lá pra tentar editar pra criar um layout legal dele se alguém tiver ideia sabe pegar imagem do livro eu rogou ou imagem até imagem do filme se for o caso e e nós fazer um layout legal desse desse pedlete sabe nós montamos ele mas assim a alimentação e e o design o sei lá como é que chama a seria é isso mesmo né é pra vocês ir melhorando pra nós a ideia pra nós ir melhorando pra na hora que a gente for divulgar ele porque aí o trabalho vai ser divulgado não só na nossa escola mas na diretoria de ensino vai tá lá então quem quem tem essa facilidade trabalha com arte com essa questão de edição de arte aí no de computadores no computador pra nos ajudar aí a trabalhar o a imagem do pedlete beleza a Kelly vai nos ajudar nessa questão de de tá supervisionando ali a montagem do pedlete e tal dando ideia pra vocês porque no primeiro momento vocês vão ir postando mas a gente precisa de uma certa ordem porque pra não ficar só desenho pra não ficar só depoimento então a gente tem que dar um equilíbrio aí pra pra que tenha de tudo um pouco beleza primeiro de tem alguém aí que manje dessa parte de desenho ou de ou de da criação do robozinho aí ou vamos ficar só com a parte é de depoimento e escrita sobre o conto porque nós precisamos também dessa parte de quem escreve bem quem tem essa coisa fazer aí quem tem esse talento melhor pra escrita pra fazermos aí uma espécie de abertura do pedlete com uma resenha do livro quem é Mariana Fernanda desenha bem pra caramba quem é Mariana Mariana é do primeiro tem a Dayane também desenha muito bem tem dados aí que desenham tem um fofoqueiro que é o Cauã Vito que já tá entregando a amiga já tem o talento do Cauã Vito entregar a colega já entregou Mariana se vira começa a pensar aí já que você desenha bem o pessoal tá colocando aqui no chat peraí que eu tô tentando acompanhar só fala pra mim Levi também disse que é bom na escrita Levi você é do primeiro Glasbriel é o Gabriel né Gabriel de que primeiro falei com você hoje já tinha esquecido é que tem dois tem um no primeiro C também quem é o Glasbriel é primeiro D quem é Glasbriel é Glasbriel ou Gabriel tá Glasbriel mas deve ser Gabriel né por favor se apresente é o Gabriel Ferreira ele vai fazer um robô reciclável show Gabriel legal mas aí você pensa em qual em qual dos contos ele se encaixa tá bom Gabriel tem que fazer um vídeo é ele vai fazer um vídeo também ok aí você eu quero que você primeiro você também precisa tá se colocando se posicionando show de bola ó gente é nas ó vão pensando olha hoje terminando aqui a gravação hoje faça uma olá 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 já vão pensando aí faça uma uma visita aos contos dá uma dá uma uma visitada no conto ó pra você dizer opa depois você já colocava o meu desenho vai ser sobre o conto 1 e depois ah fulano pra não correr o risco de ter um dos contos que não tenha que não tenha nenhuma representação lembrando que vamos até o conto 9 e o conto 10 que é o desfecho tal aí não precisa ter representação beleza se for pra ter a gente coloca só o desenho do ou a foto do do autor ali acho que já já seria o bastante oi professor quem tiver responsável pela parte do desenho precisa de fazer um vídeo da trajetória também perdoe-me fala um pouquinho mais alto que ficou muito baixo quem está responsável pela parte do desenho vai ser necessário que faça um vídeo da trajetória também você pode desenho se quiser fazer um eu acho que aí vai ficar muito vídeo se for eu acho que o robô precisaria do desenho você pode escrever embaixo coloca uma legenda só fazer a legenda né eu acho que quem for responsável do desenho tendo uma legenda que aí na hora que se for se a gente precisar fazer um pequeno vídeo aí a gente faz dos desenhos em si com a resenha com a com a com a legenda de qual conto ele representa de qual cena ele representa ok Erika Erika Pinha vou chamar você de Erika sinto muito mais alguém não deixa de ser né mais alguém só um vai fazer o depoimento então não tem que ser vários depoimentos um vai editar galera quem não eu acho que a Bruna Gomes ela fala bem eu acho que ela poderia falar a Mariana a Lima poderia a Gi Peixoto também são pessoas que tem uma dicção boa e uma pronunciada a Giovanna fala muito bem eu gosto da Priscila que ela não cuida da vida de ninguém ela já sabe tudo eu vou tentar lembrar o nome de vocês ela já sabe até as qualidades de vocês e os defeitos ela tem uma dicção boa e dá uma pronúncia legal é que nem é do Luan do Abner ele tem uma posição boa com clareza e eu acho que é isso que é importante Luan e a Melissa eu vou querer que eles façam aí uma espécie de uma resenha sobre o livro em si eles podem até colocar a resenha deles agora pode ter tipo um depoimento se alguém se sentir à vontade de falar um pouquinho de como foi essa experiência aí você não precisa falar do livro em si mas assim da experiência que você teve em fazer uma leitura direcionada olha eu lembro que no início teve vários alunos que eles falaram que quando começaram a ler eles começaram a ler meio de sabe e depois à medida que eles foram vendo ali o conto todo o mistério que tinha por trás do conto eles tiveram uma expectativa melhor tiveram uma visão melhor da leitura então se tiver alguém que queira falar um pouquinho sobre essa experiência olha seria legal beleza mais alguém depoimento 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 iara quem é tem a iara quem não se pronunciou vou falar os nomes aqui quem não se pronunciou ainda tem a iara tem a emily quem mais isabela laverde depois gente a mariana a bruna gomes a jolanda a mariana a mariana a mariana a mariana samira quem pode micael a emily quer fazer desenho pode alguém tem alguém que vai conseguir nos ajudar nessa questão de melhorar a imagem do padre do pedra mariana me diz onde tem seu endereço que eu mando no gps a mariana falou que está perdida eu vou tentar achar você aqui no google mapa peraí manda a localização ali iara fica com a escrita primeiro b fica com escrita emily desenho primeiro d depoimento depoimento os que não estão se posicionando no final vai ficar com o que tiver por isso que a gente dá a opção de se pronunciar e de falar agora não vou fazer isso porque pelo menos faz o que quer daí no caso tem um monte de desenho a gente vai para a parte da oratória ou para a parte da construção que seria da competição de robôs tem um monte de papo aqui de Rafael só tem desenho eu estou dando aula para a escola de desenho não sabia é só Pablo Picasso é Michelangelo Rafael Donatello os catarugas ninja inteiros estão ali então eu se eu fosse vocês eu me posicionava logo Luan Martins eu preciso de alguém que dê um depoimento é rapidinho é uma curta gente será que vocês são tudo gago e eu não 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 eu gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive na leitura do livro o eu robô de o não sei o que lá Vick que eu me escondi o nome Asmovick é e ali você vai falar olha comecei a fazer leitura A princípio achei que era chato Depois eu fui me encantando É isso Esse é o pequeno depoimento De um minuto, no máximo dois Nada mais do que isso Às vezes até menos É um curta Quando a gente fala curta, gente É questão de segundos Não precisa ser Um minuto já dá pra falar muita coisa A Bruna Falou que vai falar também Eu coloquei aqui o depoimento Agora cada professor Vai cobrando de vocês No grupo de vocês Eu vou conversar com o Luan Com a Melissa Com o Martins Com todos os que colocaram Gabriel, Maiara Davi Silva E Abnis E os demais Do 1º D Pra gente nos organizarmos Com o 1º D juntamente com a Thelma Pra ver o que é que a gente pode fazer E vamos tentar Você vai colocar o Pedrit Já aí, né Odri? Vou colocar nos grupos O link Isso Já coloca no grupo E aí aqueles que tiverem Facilidade de fazer a edição Qualquer um pode editar Eu acho que não Eu acho que não Então qualquer Se tiver alguma ideia Passa pra Adriana Que é ela que a administra Se for o caso Alguma imagem que vocês queiram Colocar ali Com uma abertura Pra gente ir pensando Nós professores também Vamos pensando nisso aí E vamos tentar fazer uma imagem legal Uma apresentação legal Lembrando que A estética conta muito Eu poderia ser Um cara super famoso Não fui por causa da estética A estética não me ajudou Eu virei professor Senão eu seria um galã Da Globo Mas fazer o que? Se eu fosse pra Globo Só iam me dar trabalho De porteiro E de motorista De carro Aí eu não quis Tá vendo? A estética conta muito Falou, gente Olha Pode fazer a capa Ok Aí Você tem a capa dele Beleza Vamos lá Galerinha 5 e 15 Já tô com 15 minutos De hora extra E eu acho que vocês não vão Querer pagar essa hora extra Pra mim Então Vamos parar a gravação André Senão vai ficar longo E aí nós vamos conversando Gente Se for necessário